Bom dia, Brasil! Começando mais um Você na TV. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Pois é, uma mãe coloca o detetive atrás do filho. A Mônica, 54 anos, está preocupada com o filho. O filho mudou o comportamento. Ela mora com esse filho. Ele tem 30 anos de idade. E pediu que o detetive do programa seguisse o filho dela, que é o Felipe. Vamos receber a Mônica aqui. Mônica, pode entrar, por favor, Mônica. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Mônica? Fica à vontade. Seja bem-vinda aqui no programa. Muito obrigada por receber. Fica à vontade, sente, tranquila. Muito obrigada. Agora eu quero saber, Mônica, por que você colocou um detetive atrás do seu filho? Bem, primeiro eu quero falar que eu sou comissária de bordo. Ah, é? Sim. Poxa, o que tem de gente grossa, folgada... Eu fiz internacional, agora que eu estou fazendo o Brasil. Ah, você fez internacional? É, porque eu sou ítalo-brasileira. Ah, você é ítalo-brasileira, então fala italiano. Palo. Pala bem. E francese. O seu filho. E a gente muda o tom e a brincadeira para. Então, eu sou separada mais de... Desde que o Felipe tem 10 anos. Então, praticamente eu cresci, eu e Felipe, tá? Com a ajuda da minha mãe, da mama, do papa, da família, não? Sim. E o que aconteceu? A gente sempre, os dois, muito ligados. Ele era um menino muito estudioso e gostava. Era assim, não era mãe e filho, era, sabe, companheiro. Sim. O que aconteceu, João? Eu tenho dois anos, eu estava indo muito para a Inglaterra, conheci um inglês, o João, que tem um filho mais ou menos da idade do Felipe. Você conheceu ele quando você trabalhava na área internacional? Na área internacional. Mas você conheceu ele aonde? Em Londres? Em Londres. Tem várias lojas nas vielas de Londres, no centro de Londres, que é muito interessante. Bem, voltando ao meu filho, então, a gente ia maravilhoso e tudo, conheci o João. Começou o namoro, via para cá, eu ia muito para cá, ele para lá. Passou um ano, ele decidiu vir para cá. Nossa, fiquei feliz, né? Porque, finalmente, o meu filho, Felipe, vai ter um pai. Você concorda comigo? Importante, importante. Então, uma figura paterna, né? Tem que ter um ponto de referência, né? Um homem na casa com um ponto de referência, né? Entendeu? Eu fui sempre pai, mãe, sempre tudo. Bem, o que acontece é que, no começo, estava tudo bem. De um ano para cá, cartoon, ou seja, filme, desenho animado, Tom e Jerry. Está brincando? Não, não estou. É, mesmo brigavam muito? Não, não, brigar não é a palavra. É, assim, o filho, o John, o filho, o Peter e Felipe, um horror. É mesmo? Não, pior que família italiana brigando, você imagina. Família italiana conversando, pensa que está brigando, imagina brigando. Brigando, exatamente. Mais um horror, Kleber. Olha, João ou Kleber, posso chamar o nome? Não, tanto faz, como você quiser, João. João, então, João, eu estou assim, eu até me sinto assim, meia sem graça, né? Expor minha vida aqui e tudo, mas eu tive que fazer, porque ele mudou completamente. Ele era um menino, ele trabalhava, ele estudava, ele fazia vendas, ótimo para vendas. E, de repente, agora, de um tempo para cá, nada. Fala que faz um freelancers, fala, vem, e vem de roupa de marca. Ah, vaidoso. De roupa de marca, perfume de marca, caríssimo. Mas ele não trabalha? Não. Não? Ele fala que faz freelancers. Freelancers de quê, João? Depende, existe freelancers que faturam dinheiro. Eu sei, mas em quê? Ele não fala o quê? Ele não fala o quê? Ah, ele não fala qual é a atividade que ele está praticando esse trabalho de freelancer. Não. Ah, estranho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a produção, junto com a equipe de detetives, tem aí, lógico, eles devem ter lá um esquema, devem ter lá uma estratégia para seguir o Felipe e ver o que está acontecendo com essa mudança total de comportamento do Felipe. Vamos ver. Coloca aí. Tá bom. Bom dia, pessoal. Seguinte, o caso de hoje, a Mônica está pedindo para a gente escrever o filho dela, o Felipe, pelo fato do Felipe ter mudado o comportamento nesses últimos meses aí, ele tem agenda bem estranha, tem escondido coisas dentro de casa, não tem mais conversado com a mãe, então ela está bem preocupada com o filho. A gente vai fazer o seguinte, vamos ficar de plantão lá na porta da casa deles e assim que o Felipe sair, a gente segue ele para ele ver o que está acontecendo, beleza? Beleza. Vamos lá, então começa a perseguição ali no caso, a investigação. Acabei de chegar aqui na frente da casa do Felipe, a casa dele é a casa do Portão Vermelho, aqui de Tijolinho, e o que a Mônica falou para a gente é o seguinte, que o Felipe hoje ele tem um exame para fazer, então ele vai no médico. E o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a nossa equipe, porque a hora que o Felipe sair para ir no médico, a gente vai ter um detetive que vai acompanhar o passo a passo dele e eu vou ficar aqui na frente, porque eu já combinei com a Mônica, o Felipe saindo, eu combinei com ela de entrar na casa dela para instalar as câmeras e assim que ele sair, a gente vai descobrir o que está acontecendo, o que ele apronta quando a mãe não está por perto. Vamos ver, então começa aí a investigação, esse é seu filho? É. Seu filho. Minha casa. Sua casa, seu filho. Vamos ver o que acontece aí. Eles colocaram alguma câmera na tua casa ou não? Colocaram. Colocaram? Colocaram, assim, colocaram na cozinha. O Felipe acabou de sair de casa e a gente está com o detetive, o detetive perseguindo ele, então o detetive vai acompanhar o passo a passo dele o tempo todo. Enquanto isso, eu já estou em contato com a mãe e com a Mônica, eu vou aproveitar que o Felipe saiu e vou entrar na casa dela, com a autorização dela, é claro, para a gente instalar as câmeras e entender, descobrir tudo o que está acontecendo quando ela não está. Muito bem. Vamos ver, olha lá. Então, foi combinado com você. Foi. Você está recebendo eles aí. Bom dia, tudo bom? Olha, então é o seguinte, a gente tem um detetive atrás do Felipe, perseguindo ele para conhecer o passo a passo dele. Enquanto isso, eu posso entrar na sua casa para instalar as câmeras? Por favor. Olha lá. Vai colocar as câmeras. Eles escolheram qual é o ambiente, você lembra? Hã? Os ambientes da casa que eles colocaram? Eles colocaram, olha, exatamente. Eu vou te mostrar aqui. Você pode colocar as câmeras onde você achar que está melhor, tá? Tá bom, eu vou montar em alguns lugares estratégicos. É, você eu acho que sabe melhor onde as coisas que devem fazer. Acho que na sala, né? Para não ficar à vontade. Sala, cozinha. Só para deixar para o quarto, porque quarto é coisa íntima do rapaz. Exatamente. Como eu te comentei, foi na sala e na cozinha. Exatamente. Na sala e na cozinha. E tudo o que vocês conversarem nesses cômodos, a partir de agora, a gente vai conseguir gravar, vai ouvir tudo, beleza? Perfeito. Então, eu vou fazer tudo aqui, aonde estão as câmeras, para vocês saberem o que está acontecendo, correto? Combinado, então. Então, tá, vou instalar as câmeras já. Obrigado. Tá legal. Muito bem, então, estão instalando as câmeras. São aquelas microcâmeras, tipo a GoPro, mas menor, né? Que a GoPro até, né? Que tem um áudio de muito alcance e imagem perfeita. Olha meu filho aí. Olha teu filho. Mas isso aí já é o... Enquanto estão instalando as câmeras na tua casa, tem aquele outro detetive da equipe seguindo ele. Eu conheço este hospital. Ó, ele saiu com... Uma receita, né? Passou com algum... Passado um tempo. Ah. É, ali, lógico, a gente edita, senão ficava aqui horas, né? É... Sei. Ele ficou um tempo lá, a produção não me passou o tempo que ele ficou lá. Mas ele saiu do hospital, tem entendido que continuou seguindo. Entendi. Parece que ele tá voltando pra casa, né? É. Parece que ele tá voltando pra casa. Eu não tô entendendo por que que ele foi pro hospital, nem comentou por que que ele tá... Não, parece que ele tá entrando numa farmácia ali, é farmácia? É, é farmácia, é. É próxima a casa de vocês? É. Ó, ele tá entrando ali numa... Mas ele foi pra farmácia, saiu sem remédio e rasgou. Ele tá rasgando a receita? Rasgou a receita. O que que é isso, gente? É. E botou dentro do... Dentro do lixo? Ele jogou no lixo ali. Bom, pelo menos jogou no lixo, pelo menos ele foi educado. Jogou no lixo. É, pelo menos a educação... Aí voltou pra casa, ó, vamos ver. Acompanhando o Felipe, nós entramos dentro do hospital, ficamos ali acompanhando ele na recepção, ele realmente foi chamado, foi atendido, saiu de dentro da sala com um papel na mão, que eu acredito ser uma receita. Seguimos eles mais um pouco, ele saiu, entrou dentro da farmácia, não comprou nada, rasgou esse papel na porta da farmácia e eu achei isso bem estranho. Acompanhamos ele de volta, ele voltou pra dentro da casa dele. Que isso, gente. Ó, voltou pra dentro de casa, aí as câmeras já estão instaladas. É, exato. Acho que não voltaram, eu faço tudo, sempre, sempre, faço tudo que os outros. Como é que é? Só o f***, só o sol da mãe. É voltado, tá bravo. Estou mastigando. Vou conhecer o verdadeiro Felipe, chega. João, meu filho nunca xingou. Alô, oi, boa tarde, tudo bem? Tudo, 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 né? Bem, 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 isso. Então, tudo certo hoje? Como não? Não, vamos. Não, aqui em casa não dá. Minha mãe tem uma coisa dessa que ela chama até a polícia. Ó. Dá nóis. Dá nóis. Ó. É. Tá, então, vamos fazer... Se minha mãe ver eu fazendo uma coisa dessa, ela chama a polícia. Que que é isso, gente? É estranho. Será que ele tá envolvido em alguma coisa ilícita? Beleza, tá me dando até uma dor aqui. Isso eu te ligo, eu te falo, eu te falo, eu vou te avisando. Tá bom, beijo. Ah, beijo. É estranho, né? Gente, que é isso, chamar a polícia? É, ele disse, ele tá conversando com uma pessoa e falou, se eu fizer isso aqui em casa, a minha mãe chama a polícia. É... Às vezes... É incrível, né? A gente tem um filho toda a vida e... E às vezes não conhece. Não conhece, né? Ó, ele entrou ali numa casa? Entrou numa casa, é. É uma casa... Que não é a de vocês. Não, que... Ali ele tá com quem? Não sei. Com uma moça ali. Mas não conheço essa moça. Ele tá com uma moça ali, ó. E é o que? É um carro? É um Uber? Acho que é um aplicativo. É um aplicativo, né? É um carro de aplicativo. Qualquer coisa, né? É, é um carro de aplicativo, sim. Ó, é. Mas o detetive tá seguindo. Eu quero dizer a você também, Mônica, e pro telespectador, são três detetives seguindo. São três. São três. Gente, eu tô assim, pasma. Ó, tão seguindo. Vamos ver. Tá indo pra onde, João? Você vai ver. Você vai ver pra onde ele vai. Parou ali. Desceu junto com essa moça. Tá. O que que é isso, gente? Ó, o detetive tá seguindo eles ali. É um mato? O que que é? É um parque, né? É um parque. É um parque? Esse parque fica onde, produção? Não, que é longe da casa dela, ou seja, porque ela lhe pegou um carro de aplicativo. Isso não precisa dizer. Gente, quem são essas pessoas? Ó, tem mais ali, ó. Tem mais uma moça. É uma moça? São... É outra mulher. São duas mulheres conversando. O João Felipe saiu daquela casa misteriosa junto com uma moça. Ah. E eles entraram num carro que eu acredito ser aplicativo, porque os dois entraram no banco de trás. Daí saíram de lá, a gente fez a perseguição de carro e eles vieram até esse parque. Sim. Aqui no parque, eles acabaram de encontrar uma moça, uma moça que tava esperando por eles. Mas que parque é esse? Então, vocês estão conversando lá. É, aonde fica esse parque? Eu te acabei de ter uma ideia, eu vou me aproximar deles, perguntar onde que ficou o Bebedouro aqui e tentar ouvir o que que eles estão falando. Sim, na Zona Sul. Eu vou lá pra aproximar até eles e ouvir pelo menos um pouco dessa conversa. O parque na Zona Sul também tem nome. Onde? Que parque da Zona Sul? A Zona Sul é grande. Exatamente. Mas tudo bem, eles estão num parque. A produção ainda não chegou junto com os detetives e qual é esse parque. Ó, onde os detetives colou nele com o celular. Tudo bem, dá licença. Desculpa atrapalhar a conversa de vocês. Onde que fica o Bebedouro aqui? Pra lá, moço. Só você andando aqui pra dentro que tem um Bebedouro bem ali na frente. Ah, tá bom então. Beleza, obrigado. Desculpa atrapalhar aí a conversa. Não, mas... João, acabei de passar pelo Felipe e as duas moças e eu ouvi bem no momento que ele falou que ela é a mãe dele, não amiga. Que? Eu dico muito que ele estava falando da mãe dele mesmo. Mas eu vou continuar por aqui e acompanhar eles pra... ver até onde eles vão. Qual que é a sequência aqui. Vou ficar mais de longe agora. Ele não te considera amiga, só mãe. Falando de você pra essas moças. Ó, ela é só minha mãe. Amiga não. Eu não considero como amiga. Só como mãe. Estranho. Que horror, né? Tem alguma coisa aí misteriosa nessa história. Não, eu já tô ficando... Você tem filho, João? Tem. Dois enteados. Imagina você escutar uma coisa dessa. É. Espero que nunca ouça. Eu espero também, não. E agora ele... Tá no ônibus? Olha aí, entrou no ônibus e o Deitivio tá seguindo ele dentro do ônibus. O que que é isso? Mas agora ele tá sozinho. Ele não foi por ninguém. Não foi por ninguém. Olha ele lotado. Tá lotado o ônibus. Desceu. O Deitivio seguiu ele. Tá seguindo ele à distância. Ele não imagina que tá sendo seguido. Por isso que é alguém que tá ali andando normal. Ele nem percebe que tem alguém. Porque tá sendo filmado com o celular. Coloca o celular aqui próximo a parte da frente da calça ou de uma bolsa. Ninguém vê. Voltou pra casa. Voltou pra casa. Vamos ver. É onde eu te falei que eles colocaram a câmera, né? Sim, sim, sim. Agora tá na cozinha. Na cozinha, é. Muito estranho. Não tá esquisito? Tá esquisito. Tá muito estranho. Será que ele tá envolvido em alguma coisa aí? Não sei. Eu tô até... Não consigo nem falar, João. Ele nunca te falou de aquelas duas mulheres, nada? Nunca. E você vê como ele tá? Tem alguém chegando aí, ó. O que é isso, gente? Um moto... É um rapaz com moto. Tocou a buzina da moto. Ai, meu Deus. Agora o meu filho vai andar de moto? Calçou o tênis dele lá. O que é isso? Pegou a máscara, que é importante, né? Porque ele vai andar de moto? Ó, deve ser amigo dele. É algum amigo dele. Não conheço. Peraí. Tá... Ó, ele tá preocupado se alguém tá olhando. Ó, o rapaz tirou alguma coisa da mochila, hein? E ele tá todo felizinho. Teu filho, qualquer coisa que ele tá tirando da mochila. O que o rapaz tá tirando da mochila, ele tá todo felizinho. Entregou alguma coisa pra ele, hein? O que é isso, João? Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Uma caixa lá. Uma caixa? O que que é isso? Ó, lá, 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 lá. Será que é amigo dele ou é entregador? Mas deve ser amigo. Abraçou ele, não ia abraçar o entregador assim? Com intimidade? Não, não pode. É amigo dele. Deve ser conhecido. Na pior das hipóteses, conhecido dele. Um rapaz com a moto parou aqui na frente da casa do Felipe. Ele buzinou e o Felipe saiu Os dois se abraçaram, então Demonstraram ter bastante afinidade Só que esse rapaz, ele tirou uma caixa Uma caixa até grande Tirou da mochila dele e deu pro Felipe E a reação do Felipe foi algo Até um pouco inesperado Porque ele ficou muito feliz, demonstrou muito empolgado com essa caixa Então existe um mistério Nessa história Olha a cara do meu filho, João Tá todo felizinho com essa caixa aí Ele tá procurando o que? Um lugar pra esconder a caixa? Acho que ele tá procurando um lugar pra esconder O que que é isso? Tô falando que eu não conheço mais meu filho, João Aí tá subindo lá, acho que pro quarto dele Foi, é, pro quarto Aí até agora a gente não viu Nem o seu companheiro Nem o filho dele, o teu enteado Na casa Olha o passinho pra eu não escutar O que que é isso? Esse é o segundo dia e de manhã É É o segundo dia já E de manhã É, porque você O teu companheiro tá morando na mesma casa? Agora tá Desde uma semana E eu tava saindo Só pra ver Porque a gente pode sair, né? De roupa normal Ah, você tá saindo É Hoje Eu não ia ter voo naquele dia Vamos ouvir a conversa É, eu tô indo trabalhar Você tá indo aonde? Nenhum lugar, mãe? Como não é o lugar? Nenhum lugar Eu ia passar na companhia Você tá com o tênis Além desse Que isso? O que que tá acontecendo? Ah, não Eu tô Tô meio assim O pessoal tá falando Que tá pegando friagem Pegando gripe Pegando... Olha pra mim Você tá vendo? Eu tô Eu tô indo trabalhar Tá linda, mãe Obrigada Só que eu não tô de uniforme Eu tô indo pra trabalhar Trabalho todos os dias Eu quero saber o que que tá acontecendo Tá? Porque você não tá fazendo nada Tô fazendo café da senhora Não, tá Obrigada E trabalho Eu só quero saber E tô tentando entender Como é que você está vivendo Sobrevivendo Porque eu parei sua mesada E eu tenho que parar E tô indo trabalhar Mas eu sou sobrevivente Bem, já falei Já falei Eu quero saber a resposta De como você tá trabalhando Só que eu ia ter café? Não, pra não me mostrar café Não, pra não fazer café Tá? A senhora tá brava comigo Não sei nem porque que é Não, eu não tô Falei Coloquei um fênis Não quero ficar de chinelo Não Tô meio desfriada Isso Não, bicho Tive Eu vou Vem, mãe Trabalhar E eu pego as fotos Tá bom Com licença Então tá bom Bom dia Você teve um atrito com ele Naquele dia, né? Mas não é só um atrito Isso é toda hora, João Porque você tá pedindo Pra ele uma explicação Do que ele tá fazendo Ele tá sempre me enrolando Me enrolando, me enrolando Ele não diz onde ele trabalha Onde ele faz as coisas Eu até... Não Até agora ele não tá trabalhando Em nada Que a gente tá vendo ali Nada Ó, o mesmo rapaz Daquela moto É a mesma moto O mesmo rapaz Ó, ele tá cumprimentando o rapaz É amigo, né? Ó, é... Trouxe um capacete pra ele Porque já estavam combinados De sair Por isso que o amigo Trouxe um capacete pra ele Que é o certo, né? Não pode andar de moto Sem capacete Ó, o detetive tá na cola dele São três detetives Volto a dizer São três? Três Nossa Onde ele fosse se perder Vai tá achando Olha, eu te agradeço Porque eu tô aqui Eu nem... Agora tá muito estranho Olha, trabalhar até agora Nem de freelancer ele tá É isso que eu ia falar Que freelancer é esse? Eu só tô dando... É hospital É moto É garota É parque O que que é isso? Ó, ele tá desando a moto Junto com aquele rapaz Eles tão batendo palma Nessa casa aí Aquela casa É naquela casa azul Que eles entraram? Lembra daquela moça Que eles entraram E tinha uma mulher lá dentro? E ele saiu? Ó, as duas mulheres As duas lá outra vez As duas São amigas Eles têm uma certa intimidade É, pode ser amiga É todo mundo amigo É amigo E eu não conheço ninguém É amigo Mas saber amigo Até a página 5, né? Exatamente Amigo dele Eu tô aqui na frente da casa misteriosa Onde o Felipe E o rapaz O motoboy O rapaz da moto Eles vieram A moto dele Tá ali fora Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar pra nossa produção As informações Da placa dessa moto Pra tentar descobrir Qual que é a relação Desse cara Com o Felipe Porque assim Já é a segunda vez Que ele bate na porta Do Felipe Que ele aparece com o Felipe Então eles têm alguma relação Muito forte Tem alguma coisa Entre os dois Então faz o seguinte Eu vou passar pra nossa equipe De produção As informações da placa Pra tentar descobrir Mais coisas sobre ele Quem é esse rapaz? Onde que é o endereço dele? E em cima disso A gente começar a entender Um pouquinho essa história Vamos ver Vamos ver Essa casa aí Acabei de chegar na casa Que a produção me passou E o endereço Estava veiculado com a moto E eu vou tentar Chegar mais perto ali E tirar algumas informações Ó Aquela moto Que tava com aquele rapaz Que é o supostamente Amigo do seu filho Sim Aquela placa tá vinculada A esse endereço Nessa casa Que é isso gente? Tô aqui na frente da casa E eu vi que tem dois carros vendendo E eu vou tentar Me passar como um comprador E tentar tirar informações Sobre esse cara misterioso Tá bom Vou chamar aqui na casa Vou botar palma Vamos ver se alguém atende aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa casa É onde tá o registro de endereço Da placa daquela moto Que o teu filho estava Com aquele rapaz Com aquele rapaz Do pacote É uma forma de tentar saber Quem é esse camarada De casa Ó Ninguém atende Ninguém atende Que coisa estranha Tem dois carros lá na garagem Tem ninguém Eu vou Vou pegar o telefone Que tá na placa Da Tá vendendo um carro E vou ligar pra ele Boa Ver se eu consigo falar com ele Boa 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 E pode ser que seja Aquele rapaz Ou pode ser um parente dele Se ele me atende Mas é alguém vinculado Com certeza Aquela casa é o endereço da moto E pra ver se ele consegue me encontrar Pra eu tirar algumas informações dele Olha, ele tá ligando Pra aquele telefone Que tá ali Daquela casa Onde tá colocando Venda-se o carro Sim Oi, Eric Eu sou o Johnny Tudo bem? Tudo bem Eric Eric, eu passei aqui Na frente da sua casa E vi um Uno Que tá com a placa de venda Correto? Sim Cara, eu me interessei por ele E queria conversar com você melhor Você tá aqui perto É que eu bati palma aqui Tá interessado em comprar ele? É isso? Isso, isso Eu me interessei por ele Que eu tô sem carro Tô precisando Aí eu queria ver se você tá aqui por perto Pra gente conversar melhor Sim, sim Eu tô aqui na rua de trás Aqui eu tô chegando aí já Ah, então beleza Eu vou aguardar aqui na frente da casa então Tá bom? Sim, pode ficar aí que eu tô chegando Tá bom Obrigado, Eric O nome do... Eric é o... Quem atendeu o telefone Mas será que o Eric é aquele rapaz? Vamos ver Ele falou que tá aqui por perto E está vindo pra conversar comigo Vamos ver Vamos ver se a gente consegue tirar alguma informação Vamos ver se é aquele rapaz da moto Não, da moto não é Porque o da moto... Porque o da moto tá... Mas pode ser que seja Pode ser que seja Atendeu o telefone E tá indo se encontrar com o nosso detetive E ele nem imagina que é o detetive Pode ser É, você tem razão, né? Pode ser Vamos ver, né? Pode ser que ele se despediu lá do seu filho E falou, ó Tão querendo comprar... Ah, é ele mesmo É É ele mesmo Ai, meu... É o próprio Vamos ver agora Vamos ouvir Beleza? Beleza? Sou o Johnny que te ligou É ele mesmo Vamos dar uma olhada nesse carro aí Vamos O carro é esse aí, ó Tá bonito o carro, hein? É Onde está? Ô, obrigado Licença aqui, viu? Sim De que ano ele é? 96 96? Nossa Tá bem cuidado, hein? Bonito No Fire Os pilhos estão bons, né? Vou abrir aqui Tá Pode dar uma olhada aí Licença aqui, tá? Só não liga pra... Não, relaxa Ficou tranquilo Ah, legal Certo Tá bem cuidadinho mesmo Quanto você tá pedindo dele mesmo? 15 mil 15 mil? É 15 mil Ah, até que não tá bom 15 mil Cara, acho que eu te conheço de algum lugar, hein? Não é estranho Acho que eu... Você conhece o Felipe, não conhece? Não O Felipe é um grande amigo meu, mas... Da onde você conhece ele? Ah, então, acho que eu já vi... Acho que é do futebol que a gente jogava aqui perto Não sei se você me... Não sei se ele joga futebol não, mas é um amigo meu Certeza? Sim Acho que eu conheço sim Ele mora aqui perto? É, mas por quê? Você tá perguntando o Felipe Você veio comprar o carro ou veio... Olha a agressividade Não, pô... Não, mas eu também tá certo Lembrei de você, né? Ele tava junto com você Só por perguntar mesmo Tem Mark Parrotton ou não? Não, então Não, né? Mas por quê? Você quer saber onde ele vai? Você veio pra comprar o carro ou você... Não, após... Comprar o carro é que... Só perguntei do Felipe porque eu lembrei mesmo, entendeu? Ele tá namorando ainda, você sabe? Ah, cara, você não quer comprar o carro, mano? É rapidinho Se você veio perguntar do Felipe, você não veio comprar o carro, então... Deixa quieto, não quero mais vender o carro não, beleza? É rapidinho Não, não quero mais não Cara, eu realmente tô interessado no carro Você não... Tem certeza que você não quer negociar, vender ele? Não, você faz muita pergunta Eu não quero saber de Felipe Você não quer comprar o carro? Mas se ficar perguntando do Felipe, eu não tô mais interessado em vender o carro Não, pra você eu já não vendo mais Então, beleza, então Muito obrigado, viu? Ih, rapaz, o cara ficou estressado Então, João Ele tá estressado de falar Tentei conversar com ele, né? Eu acho que ele percebeu, ficou meio esquisito, estranho Ele viu que eu fiz bastante perguntas Ele fez mesmo Mas sabemos que ele conhece o Felipe, né? É, lógico, pela reação Eles andam junto Tá muito esquisito isso daí, João Vamos tentar descobrir o que tá acontecendo com esses dois aí É Aí quem tá em frente à casa azul já é outro detetive E até agora o Felipe ainda não saiu dessa casa misteriosa Ainda não Junto com aquelas duas mulheres que eles estavam lá dentro Então o que a gente vai fazer? Como eu não tenho certeza se ele vai dormir na casa delas ou se ele vai sair Eu vou fazer o seguinte Eu já acionei a nossa equipe, a gente vai ter uma rendição Porque caso seja necessário, a gente vai ficar a madrugada inteira aqui na porta da casa delas E assim que ele sair, a gente vai dar sequência a essa investigação e perseguição Vamos ver, vamos ver João, ele sempre me avisa quando ele não vai dormir fora Ó, ele tá saindo da casa No dia seguinte Ó, ali é um carro, não sei se é aplicativo ou o que é Já tem uma pessoa atrás que desceu Gente É outro rapaz, né? É o Peter É o Peter? É o Peter? É Quem é o Peter? É meu enteado Ah, o teu enteado Ah, mas ele deve ter marcado o encontro que eu tô com ele Ah, deve ter Mas eles se detestam, João Não se dão bem? Não, eu te falei que eu tô e Jerry na minha casa o dia todo Eles se detestam João, nesse exato momento estamos perseguindo o Felipe Ele realmente, ele dormiu naquela casa, aquela casa misteriosa Onde ele entrou com aquelas duas mulheres Ele passou a noite lá, a gente também pernortou lá E ele acabou de sair Só que o mais estranho foi o seguinte Parou um carro, que acredito ser aplicativo Porque tinha um rapaz já sentado no banco de trás Esse rapaz desceu do carro, abraçou ele Os dois entraram no carro e agora eles estão indo pra algum lugar A gente tá perseguindo ele Só que eles estão dirigindo muito rápido O motorista tá muito acelerado Então eu acredito que alguma coisa estranha tem nessa história Ah, tem coisa estranha sim Gente, o que que eles tão fazendo? Eles se detestam Não se dão Se detestam Se detestam Mas se cumprimentaram Epa, então Eles estão Será que eles estão com a Comunado com aqueles outros dois lá? Com aquele rapaz e com aquelas duas mulheres? Será que eles estão armando alguma coisa? Sei lá, será que estão fazendo, sei lá, alguma coisa que é ilegal? Esse rapaz é inglês É O Peter? É, o filho do John, do meu namorado É Onde é que eles estão indo? Você vê? Brantinho O que que é isso? Ali é uma loja de conveniência O Felipe e o rapaz misterioso Desceram aqui nesse posto de gasolina E entraram na parte de conveniência O rapaz tinha um saco Uma sacola Alguma coisa na mão O rapaz quando eles desceram do carro Deu pra perceber E agora eles estão lá dentro da conveniência Eu não vou entrar lá dentro Porque tá vazia E de repente eles podem desconfiar de alguma coisa Mas eu vou continuar aqui do lado de fora Eles saindo da conveniência A gente vai dar sequência A investigação Peraí Vamos ver Pra onde que eles estão indo? Atenção Olha Como se fosse um perigo Atenção Parou aí Parou aí Parou aí Presta bem atenção Fala A informação que eu tenho aqui É Da equipe Daniel Do Walter Todos É o seguinte Agora você tá dizendo Que o seu filho Que é este aqui É É Sim O Felipe É Não se dá com o teu enteado Que é inglês Que é esse rapaz aqui Exato Não se dão Não É uma briga O dia inteiro O dia inteiro Tá E antes também Era uma briga horrível Nós vamos saber O que que tá acontecendo Você vai saber tudo Vai saber Tá vindo com quem? Mas ele não sabe Que a Ele não sabe Ah Um das pessoas que tá vindo pra cá É o teu filho É isso Mas ele não sabe Que você tá aqui Nem imagina Que é você que tá aqui Você vai entender Por que que a produção fez isso Bom Mas enquanto isso Presta atenção Inclusive É essa Daniel, deixa eu te explicar um negócio aqui que eu falo sempre aqui. Não estamos aqui para julgar ninguém, não temos esse direito. Eu não gosto de julgar ninguém porque eu não gosto de ser julgado. Deixa eu te fazer uma pergunta. A traição maior para uma pessoa, seja para o homem ou para a mulher, às vezes não é nem a traição carnal, mas a traição da confiança, não é verdade? Com certeza. Isso é forte. Por isso que eu te falei da experiência que eu tinha do teste de fidelidade. Me diz o seguinte, como é que a Anne acabou descobrindo que você teve um relacionamento com 10 homens? Como é que ela acabou descobrindo, alguém falou, ela flagrou, como é que foi? E como é que ela saiu de casa? Ou foi você que saiu de casa? O que acabou acontecendo? Eu conheci ela na empresa. Ah, você conheceu a Anne em uma empresa? Isso. Você trabalhava? Trabalhava, sim. Trabalhava lá, conheci ela. Fala pertinho do microfone. Conheci ela. Certo. E a gente teve um relacionamento durante dois anos de casado. Certo. Mas três anos a gente namorou. Então cinco anos no total. Cinco anos no total. Eu amava ela de verdade. Eu gostava muito dela. Ela era muito gentil comigo. A gente se amava. Porém ela começou a viajar por causa do trabalho. E ela me deixava sozinho em casa. Eu sabia que era um motivo bom. Ela trabalhava com o quê? Ela trabalhava com uma analista de RH. Uma empresa. Sim, sim. E ela fazia muita entrevista. Só que ela precisava viajar. Sim. Esse cargo, às vezes, você viaja e viaja muito. Sim. É. Só que ela me deixava muito só. E ela não dava atenção pra mim. Ela não mandava mensagem pra mim. Foi que aconteceu. Eu conheci um rapaz e eu fiquei com ele. A princípio, eu já tive esse desejo dentro de mim de ter esse relacionamento. Quer dizer, você sempre teve o desejo de ter um relacionamento homossexual, mas nunca tinha tido. Nunca tive. Certo. E acabou acontecendo nesse dia. Isso. Certo. Eu vou dizer algo pra você, João. Não me arrependo do que eu fiz naquela época. Porque eu precisava... Eu tinha curiosidade de saber o que era isso. E depois que ela começou a viajar, o nosso relacionamento acabou se esfriando. Então, toda vez que ela viajava, eu ficava com um homem diferente. Como é que a Ana descobriu? A Ana descobriu. Nesses dez casos que eu tive, eu conheci um deles. Ele se chamava Caio. Ele gostou muito de mim. Ele se apaixonou por mim. Só que eu falei pra ele que eu era casado. Que eu amava a minha esposa. Ele ficou revoltado, não aceitou isso. Por raiva? Ficou com raiva. Não aceitava isso. Não, você é meu, gostei de você. Aí pegou e falou, você não quer ficar comigo, então eu vou contar pra tua mulher. Exatamente. Eu não sei se ela tá aqui. Ela tanto pode tá aqui, como pode não tá. E se tiver, não garante que te perdoa se entrar, como pode perdoar. E voltar pra você. Você quer mesmo voltar pra ela? Quero, quero. Você tem certeza? Tenho certeza, eu amo ela. Você posso abrir a porta? Pode, João. Tem certeza? Tenho. Produção, pode abrir a porta. Olá, Ana. Muito prazer em conhecê-la. Bom dia, João. Bom dia. Sente aqui, Ana. Sente aqui. Muito prazer. Muito obrigado por ter vindo, viu? Não sei o que dizer. Então, eu vou fazer o seguinte, você tá um pouco emocionada? Você, traga uma água pra ela. Ane, pode ficar à vontade, fica tranquila. Não tenha pressa, pode tomar sua aguinha. Tudo bem, João. É porque eu não sabia de todos os detalhes e eu acabei ouvindo e eu estou realmente... Lógico, lógico. A balada. Você disse que não se arrependeu, não é isso? Não, não, João. Mas que ama a sua mulher. Sim. Bom, então eu vou dar a oportunidade pra você conversar com ela. Fica com ela. Fica à vontade, viu, Daniel e Ane? Ane, sei que tudo que eu fiz, eu errei, de verdade. Sei, eu posso falar mil palavras aqui, nada vai adiantar, nada vai justificar o que eu fiz com você. Mas lembre-se que a gente tinha planos, a gente tinha planos pra ter um filho. Quando que você mudou? Quando? Porque a gente sempre conversava, a gente sempre se dava bem. O que que aconteceu? Por que você fez isso? Era uma curiosidade que eu tinha desde os 14 anos. É uma coisa que eu nunca queria falar pra ninguém, me sentia com esse preconceito. Eu tinha esse alto preconceito com a minha família, com todos. Eu tinha medo de falar isso pra você. Aí todas as viagens, você resolveu me trair com uma pessoa diferente? Você não merece isso. Você não mereceu. Você não mereceu. Eu te amo, de verdade. Não, isso não é amor. Eu quero me reconciliar com você, eu quero ser feliz com o seu lado. Eu quero ficar com você. Eu peço muita desculpa. Desculpa mesmo. O importante é a gente dizer aqui é o seguinte, o fator não é se ele saiu com um homem, ou saiu com mulher, o fator não é esse. O fator que acredito eu, da decepção da Anne, é o fator da traição em geral. O Anne, você deve ter uma opinião formada, senão você não viria aqui. Tem. Sim, eu vim também porque durante quase esses seis anos ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, ele sempre tratou a família dele muito bem, é uma pessoa realmente que tem um coração muito grande, então eu ajuntei tudo e realmente eu tenho uma opinião formada. Eu tenho uma opinião formada e tenho uma resposta pra ele. Sim. Tem certeza? Sim. Muito bem, então antes de você dar a resposta a ele, vou dar uma mensagem, eu volto rapidinho. Meu amigo, meu amigo, o Retevê Plus chegou com tudo em 2022 e você não pode perder essa oportunidade de concorrer aos melhores prêmios da TV brasileira. São mais de 1 milhão e 200 mil reais distribuídos em tablets, smartphones e smartwatch, né? Todos de última geração. Tem também churrasqueira elétrica, caixa de som, aspirador robô, que vão deixar o seu dia a dia mais prático. Ao sábado você vai concorrer a uma incrível smart TV de 70 polegadas e aos domingos sua chance de faturar 25 mil reais pra gastar da maneira que você quiser. E pra participar é muito simples, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que tá aqui na nossa tela, tá vendo? Ele vai te levar até o nosso WhatsApp. Lá você pode realizar a sua assinatura. E não para por aí, o Festival de Prêmios preparou uma surpresa pra você. Dá uma olhada, olha aí, tá vendo? Essa linda BMW X1 que vale mais de 250 mil reais. Ela pode ser sua no Dia das Mães. Assine então agora mesmo o RETV Plus. Isso mesmo. E garanta a sua participação. Vamos lá. Aninha, qual é a sua decisão? João, foi quase seis anos juntos. Nós todos, nós temos erros, acertos. Mas eu não tô preparada pra dar essa resposta agora e eu quero pensar. Vou respeitar a tua opinião. Eu acho que é o Daniel também, né, Daniel? Sim, claro. Vamos ali, vai ali com a nossa professora. Vai os dois ali. Ó, saúde pra vocês, viu? Obrigada. Muita sorte. Vou torcer por vocês, viu? Viu, Daniel? Obrigado. Fica com Deus. Bom, Mônica, cada família com seus problemas, né? Já tá aí? Já tá entrando aqui? Tá vindo aqui pro estúdio? Teu filho já tá vindo pro estúdio? Tô nervosa. Então, enquanto ele vem pro estúdio, vamos ao Momento Mara. Bom dia, maravilhosas e maravilhosos. Hoje o Momento Mara traz cinco bons motivos pra você ter bicho de estimação. Se você tem resistido ao desejo de ter um bichinho em casa, eu vou te dar motivos para adotar ou comprar esses super companheiros. Dica número um, redução do estresse. Experimentos nos Estados Unidos mediram os níveis de estresse de pessoas com e sem pets. Motivo número dois, diminuição da depressão. A tristeza vai embora quando o seu cachorro ou gato está por perto. Motivo número três, faz bem para o coração. E eu não tô falando apenas de sentimentos, não. Além do amor, que é grande e que podemos criar por um animalzinho, recentes pesquisas descobriram que tê-los em casa pode reduzir a pressão sanguínea e o colesterol. Dica número quatro, você viu que eles não param aqui, né? Emagrecimento. Passear com o seu pet é um ótimo exercício. Ajuda a te manter ativo, queimar calorias. Você gosta de passear, Valentina? E vocês sabem, né? Movimento é vida. Dica número cinco, senso de responsabilidade. Cuidar de um animal de estimação requer muita responsabilidade. A rotina envolve uma série de rituais diários e eventuais relacionados à alimentação, higiene, passeios e atenção. Assumir tais compromissos desenvolve seu lado mais responsável e pode também afetar seu comportamento em outras diversas áreas da sua vida. A gente se vê no próximo Momento Mara. Um beijo! Parabéns, meu amor, parabéns, parabéns. Belíssima, belíssima crônica, belíssima crônica. Bom, agora... O Felipe já tá aí? Tá pronto pra entrar? Felipe, pode entrar, Felipe, pode entrar. Bom dia, Felipe. Nossa, legal, hein, mãe? Parabéns. Todo parabéns do mundo pra senhora agora. Precisava disso? Para. Não, para? Para? Para de dizer. O que a senhora quer saber? Para que você tá numa televisão. Fala pra mim, o que a senhora quer saber? Você não tá em casa, tá? Eu sei que eu tô numa televisão. E você tem que me respeitar e me respeitar. Eu vim achando que ia pegar uma vaga. Estou parado, mãe. Parado. Eles me... Bom dia, desculpa. Bom dia, bom dia, Felipe. Eu que me desculpo, tá? Não, não, então sente, sente, sente. Vamos conversar. Você viu? João, tem como conversar com ela? Ele entra no estúdio. Você acha que haveria necessidade disso tudo? Vi algumas partes ali atrás, a senhora falou baixo. Felipe, Felipe. Fala mais baixo. Felipe, isso é que é isso. Se você não tá em casa, fala mais baixo. Mas pra que me expor desse jeito? Expô o Eric, expô as meninas. Porque você não está falando a verdade. Eu tô te pedindo todo dia. Tô fazendo todo dia o que que tá acontecendo com você. É a verdade da senhora. Existe a verdade da senhora. E existe a minha verdade. E qual é a sua? A minha verdade é que a minha mãe sempre foi uma mãe ausente. O que você faz? Como você compra essas coisas? Trabalhando? E como você vê as coisas? Trabalhando? Roupa não é descartável. Sempre trabalhei com ele. Faltou atenção. Faltou carinho. Faltou cuidado. A senhora tanto não me conhece. Você não viajou comigo. A senhora tanto não me conhece. A senhora tá me expondo dessa forma. Felipe, eu acho melhor você dizer. Olha, João. Na verdade, eu não estava preparado pra viver isso vindo da minha mãe. Sim. Vindo da minha mãe. Mas agora contar pra ela qualquer coisa que a senhora queira saber sobre mim, a senhora pode me perguntar. Eu não tenho receio nenhum em te contar nada. Eu estou te esperando dois meses. Mônica, Mônica, ele vai te revelar agora exatamente o que o detetive descobriu, o que ele esconde de você. Pode ficar à vontade, Felipe. Fica à vontade. Fala. Fala, eu não quero saber. Bom, o Joe veio pra cá com o Peter, a história que ela provavelmente já deve ter contado. Sim. E rolou uma paixão. Eu e o Peter, nós nos apaixonamos. E hoje estamos tendo um relacionamento, entendeu? Estamos felizes. Não tem como contar pra senhora. O Peter achou melhor não contar pro Joe. Estamos vivendo dessa forma. As escuras, estamos apaixonados. Você está namorando o seu filho. Depois que o meu pai, a senhora não se apaixonou por outros. Não, não é seu irmão. Meu irmão. Não é irmão dele. Ele não é meu irmão, mãe. Mas não é irmão dele. Nós podemos ter um ótimo relacionamento que porta ao respeito. Eu não estou falando de homossexualidade. Eu não estou falando nada disso. Agora expôs o Joe. Agora expôs o Peter pra todo mundo. Mônica, mas não é irmão. Espera aí, João. E por que essa... Espera aí, escuta, por favor. E por que esse teatrinho de se odiar, de ter tudo isso... Por que tem que ser assim, mãe. Porque com a senhora tem que ser assim. Mônica, Mônica, calma. Mônica, não tenha tranquilidade. A gente vai conversar. Não vai ser aqui que vocês vão conversar desse jeito. Não, eu não converso mais. Não, você tem que conversar. Não, como é teu filho que vai conversar. Eu não sei de conversar. Eu agora do meu filho, mas não. Essa pessoa aqui não é mais meu filho. Eu não sei de radical, Mônica. O que que é isso, mãe? Eu sempre vou ser o filho da senhora. Não, não, ela tá chateada. Eu sempre vou ser o seu filho. A senhora tá chateada por uma coisa que a senhora não deveria estar. Jamais. Porque eu aceitei o seu marido. Nada. Ela tá nervosa. Mas considere que ela tá nervosa. Brasil, fique com Deus. Até amanhã. Tchau, Brasil. Tchau, tchau. João Cléder. 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 Cléder.